DJ Oliver, porra, moleque é brabo, mas brabo de Cuiabá, tem que respeitar aí E quando cê prende meu cabelo em sua mão, é roupa no chão A gente se gosta como namorados, e faz loucura como a Rode Pergunto onde estou e com quem eu saí, mas nosso compromisso é o que eu sou É muito casado, fingindo, se ama, de moça, pera, apaixonado É muito aperfeito, não sei jeito de amar, o homem é desapegado É muito casado, fingindo, se ama, de moça, pera, apaixonado É muito aperfeito, não sei jeito de amar, o homem é desapegado DJ Oliver, porra, moleque é brabo, mas brabo de Cuiabá, tem que respeitar A gente conversa sem usar palavras, e só tem olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão, é roupa no chão A gente se gosta como namorados, e faz loucura como a Mãe Pergunto onde estou e com quem eu saí, mas nosso compromisso é o que eu sou É muito casado, fingindo, se ama, de moça, pera, apaixonado É muito aperfeito, não sei jeito de amar, o homem é desapegado É muito casado, fingindo, se ama, de moça, pera, apaixonado É muito aperfeito, não sei jeito de amar, o homem é desapegado DJ Oliver, porra, moleque é brabo, mas brabo de Cuiabá, tem que respeitar É o DJ Oliver tocando Tocano, tocano, tocano